Jornal da Itajubá, oferecimento, Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Boa tarde, webespectadores. Estamos iniciando o Jornal da Itajubá, através da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. E vocês vão assistir agora no Jornal da Itajubá. As arrecadações já somam 956 cestas básicas para famílias carentes aqui na cidade. E segunda dose da vacina AstraZeneca para profissionais de saúde, nesta terça-feira, dia 11 de maio, vai acontecer. E vacinômetro Covid-19 e também o boletim diário Coronavírus, nós vamos divulgar os números para vocês. Idoso morre após batida entre carro e carreta na MG 146, próxima a São Pedro da União. O casal com síndrome de Down é vacinado no primeiro dia de imunização em Lavras. E também no final teremos os comentários de Caruso sobre as loterias. Esse é o Jornal da Itajubá, que está começando agora. E a arrecadação de alimentos são não perecíveis nos pontos de vacinação contra a Covid-19. É um sucesso. Além disso, a iniciativa da Prefeitura já possibilitou a montagem de 376 cestas básicas somente com os itens doados pela população vacinada e pelo projeto Itajubá contra a fome, que além de fornecer algumas cestas básicas completas para a ação, também contribui com a doação de alguns itens. Além disso, o projeto The Library Mais Com Amor já havia feito uma doação de 280 cestas à Prefeitura. E nesta semana, a Unimed Itajubá reforçou a arrecadação com 300 novas cestas, contabilizando 956 cestas que já estão sendo entregues às famílias carentes cadastradas no setor de cadastro único, o Cade Único da Secretaria de Desenvolvimento Social. Importante! A Prefeitura tem feito seu papel e também adquiriu 1.084 cestas básicas com recursos próprios, dados do dia 10 de maio. Elas já foram entregues para as famílias carentes do município. E respeitando as diretrizes do Plano Nacional de Operacionalização do Ministério da Saúde, as equipes de vacinação da Prefeitura de Itajubá estarão nesta terça-feira, dia 11 de maio, fazendo a aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca em profissionais de saúde com 40 anos e mais, que receberam a primeira dose nos pontos de drive-thru do Parque da Cidade e também da Imbel, respectivamente, nos dias 11 e 12 de fevereiro. A aplicação da segunda dose ocorrerá das 8 até as 16 horas no seguinte local. Parque da Cidade, sistema drive-thru, é preciso levar documento pessoal com foto e o cartão de vacinação, que consta o registro da primeira dose aplicada. Desde o dia 20 de janeiro, quando teve início a aplicação da vacina contra a Covid-19 aqui em Itajubá, o município já contabilizou 20.033 pessoas vacinadas. Esses dados são da data de ontem, dia 10 de maio. Acompanhe todas as informações sobre a vacinação e a lista atualizada dos grupos através do itajubá.mg.gov.br barra vacinacão. E agora vamos divulgar os números referentes ao vacinômetro aqui da nossa cidade de Itajubá. Todos os dias, a Prefeitura divulga, às 8 da manhã, os dados do vacinômetro, com números atualizados de pessoas vacinadas, total de doses recebidas, então, são da primeira e segunda dose, né? E doses aplicadas, reforçando a seriedade e transparência do município no trabalho de vacinação da população contra a Covid-19. Então, vamos aos números. Então, pessoas vacinadas até agora são 20.411. Total de doses recebidas pelo município são 36.241. E primeiras doses recebidas, 23.588. Segundas doses recebidas, 12.653. Primeiras doses aplicadas, 20.411. Segundas doses aplicadas, 11.214. E agora, vamos divulgar o boletim diário referente ao coronavírus aqui da nossa cidade de Itajubá. Então, óbitos confirmados são 338. Casos em tratamento são 59. Casos curados, 6.959. Total de casos até agora, 7.352. E a Secretaria de Saúde recomenda que pessoas com sintomas leves de gripe devem permanecer em casa e tomar os devidos cuidados. Se além dos sintomas, como os houver falta de ar, dificuldade para degrutir e dor de garganta, a pessoa deve procurar a unidade de saúde do seu bairro para receber o atendimento e as devidas orientações. E vocês vão assistir a seguir as notícias aqui do Sul de Minas. Idoso morre após batida entre carro e carreta na MG146, em São Pedro da União. E casal com síndrome de Down é vacinado no primeiro dia de imunização em Labras. Já já a gente volta com estas e outras notícias. O restaurante Paladar tem aquela deliciosa comida caseira, preparada com muito carinho. Além de uma grande variedade de carnes disponíveis todos os dias, com o atendimento que você merece. Self-service sem balança, prato feito e marketex em vários tamanhos. Atendendo de segunda a sábado, a partir das 10h30, com entrega grátis para o centro da cidade. É só ligar 3622-1399 ou WhatsApp 98847-7362. Rua Major Belo Lisboa, 121, no centro de Itajubá. Batata Suprema. Muito mais qualidade no seu dia a dia, desde a produção até chegar à sua mesa. Trabalhando com a mais alta tecnologia e respeito aos clientes, para que você possa ter o verdadeiro sabor das deliciosas Batata Suprema. Solicite a visita de nosso representante. 35-3662-1354 ou WhatsApp. 35-99203-0659 Visite nosso site. BatataSuprema.com.br Batata Suprema, nos melhores supermercados. Lazer, esporte, mobilidade. Venha para a Bike Esporte. Tudo para a sua bike, com uma loja moderna e oficina sempre atualizada. Revisão e manutenção. Na Bike Esporte, você monta a sua caissara, na cor e com as peças que você quiser. Bike Esporte, em frente à Escola Major. Ao lado da rotatória, telefone 3621-2268 ou WhatsApp 98875-2630. Bike Esporte, pedale, mova-se! Bosquinho, distribuidora de doces, produtos para festas indescatáveis em geral. Curta a página no Facebook, Distribuidora Bosquinho. Em Itajubá, na rua da Antiga Brama. Fone 3622-2821. Estamos de volta com o Jornal de Itajubá. E agora nós vamos às notícias aqui do sul de Minas. E um idoso morreu em um acidente entre uma carreta e um carro na MG146, em São Pedro da União. Segundo o Corpo de Bombeiros, a carreta estava carregada com café e agranel. E seguia de Carmo do Rio Claro para Guaxupé. Ainda de acordo com os bombeiros, os veículos bateram e com um impacto, o carro tombou em cima do canteiro da rotatória do Trevo, de acesso a São Pedro da União. Olavo Pereira, de 77 anos, morreu no local do acidente. O motorista da carreta não teve ferimentos. A Polícia Militar e a Polícia Militar Rodoviária estiveram no local para providências quanto ao trânsito e veículo. A perícia da Polícia Civil também esteve no local para investigar as causas do acidente. E um casal com síndrome de Down recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Lavras, nesta segunda-feira, dia 10 de maio. Primeiro dia da vacinação de pessoas com comorbidades na cidade. Gustavo e Fernanda são casados e foram registrados pela prefeitura no dia da imunização. Eles receberam a dose no bairro Dona Vanda, no posto de saúde da família 17. A equipe da unidade foi quem fez o registro de Gustavo e Fernanda, que mostraram as alianças para serem fotografados no local. A prefeitura divulgou nas redes sociais o dia especial para os dois. Na publicação, veja abaixo, a administração municipal escreveu que o casal que vacina unido permanece unido. A prefeitura de Lavras iniciou nesta segunda-feira a primeira fase da vacinação contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades. Segundo o secretário municipal de saúde, a imunização e os grupos prioritários seguem o plano nacional de operacionalização da vacinação contra a Covid-19. As primeiras pessoas a serem vacinadas nesta etapa serão, segundo a prefeitura, aquelas com doenças renais crônicas, tipo hemodiálise e síndrome de Down. Maiores de 18 anos, o Ministério da Saúde definiu 22 categorias de problemas crônicos de saúde. Para se vacinar, a administração municipal destaca ser obrigatório apresentar um documento com foto, CPF e cartão do SUS de vacina, comprovante de endereço e atestado médico que comprove a comorbidade. A prefeitura explicou que os pacientes atendidos pela rede pública municipal devem procurar uma unidade básica de saúde mais próxima da residência, onde vivem, para obter a comprovação. A aplicação da vacina será no PSF 12, na rua Azarias Leite, número 471, no bairro Jardim Glória, e no PSF 17, que fica na rua Lúcio Ferreira 320, no bairro Dona Wanda, que acontecerá das 8h até as 16h30, em sistema drive-thru, e para as pessoas que forem a pé. E vocês vão assistir a seguir os comentários e resultados das loterias feitas por Luiz Caruso, diretamente lá da Central Lotérica, e também os dados econômicos de hoje, e mais a previsão do tempo. Já já a gente volta com estas e outras notícias aqui no Jornal da Itajubá. Estacionamento Dragão. Funcionamento 24 horas. Segurança total. Major Velo, 98 Centro Itajubá. Queijos Boa Esperança. A venda nos melhores supermercados de Itajubá e Microrregião. Leve qualidade para sua mesa. Queijos Boa Esperança. No café da manhã, no seu lanche ou para aquele petisco, prefira sempre o melhor. Queijos Boa Esperança. Autoelétrica Douglas, com serviço de socorro, rapidez e eficiência. Autoelétrica Douglas, na rua do Padre Nicolau. Precisou de socorro? WhatsApp, 988334234. O restaurante Paladar tem aquela deliciosa comida caseira, preparada com muito carinho. Além de uma grande variedade de carnes disponíveis todos os dias, com o atendimento que você merece. Self-Service sem balança, prato feito e marketex em vários tamanhos. Atendendo de segunda a sábado, a partir das 10h30, com entrega grátis para o centro da cidade. É só ligar 3622 1399 ou WhatsApp 988477362. Rua Major Belo Lisboa, 121, no centro de Itajubá. Estamos de volta com o Jornal de Itajubá. E agora vamos lá para a central lotérica, chamar o Caruso. Ele que entende tudo sobre loterias e para fazer os seus comentários. Com você aí, Caruso. Uma ações com o Caruso das loterias de hoje. Aqui na paga 8 milhões e meio acumulada de ontem. Loto Fácil, ontem nós tivemos um ganhador, 1 milhão e meio hoje. Tim Mania paga 700 mil reais. A dupla cena da Páscoa vai ser dia 17. Agora, essa semana, mais de 30 milhões de reais. Dia de sorte, 200 mil. Loto Maria, 1 milhão e 300 mil reais. Essas são as loterias que carregam o dia 13 de abril. Nós vamos falar nas loterias de ontem. Começando pela Loto Fácil, concurso 2.204. Depois, a surpreendente Quina, com três dezenas na mesma linha. Loto Fácil, 2.204. Um ganhador da Bahia, 1 milhão e 501 mil, 232,17. 14 pontos, 1.842,94. Final zero, já tem quase um milhão de reais. Dezenas, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. O que está acontecendo de costume? Linha cheia, hein? Sempre tem uma linha cheia na Loto Fácil. 0,6 e 0,9, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 23 e 24. O Super 7. Essa loteria, sucesso total, concurso 78. 9, 2, 3, 6, 7, 7, 4. Coluna por coluna. Acumulada em 5 milhões e 800 mil reais. 6 acertos, 21.514,85. E 5 acertos, 991,46. Valorize sua loja, anuncie aqui, na TV Itajubá. E nós agradecemos demais a sua preferência. 5, 5, 538, 33, 36, 37, 47, 69. O resultado esquisito e difícil. 8 milhões e meio hoje. A quadra pagou 9.845,32. O terno, 151,18. O Duque, 3,41. Esses são os dados completos. Você anotou pela TV Itajubá. Sucesso total no sul de Minas. Continuem sintonizado. Boa tarde, cidade. E agora, vamos aos dados econômicos de hoje. O dólar iniciou essa manhã com alta de 0,07% e foi cotada a R$ 5,23. E o euro iniciou essa manhã com queda de 0,14% e foi cotada a R$ 6,35. E agora, vamos à previsão do tempo. Para amanhã, aqui em Itajubá e região. Então, amanhã, Itajubá deve amanhecer de sol, com algumas nuvens, e não deve chover amanhã. As temperaturas variam com mínima de 14 graus. E a máxima prevista é de 27 graus. Neste momento, faz 18 graus aqui em Itajubá e a umidade está marcando 78%. E agora, você vai ver como amanheceu o tempo hoje aqui em Itajubá. Vamos acompanhar? Olá, webespectadores do Jornal de Itajubá. Bom dia. Hoje é dia 11 de maio de 2021. Estamos em torno das 8h30 da manhã e a temperatura é em torno de 15 graus. E assim amanheceu o tempo hoje aqui em Itajubá. Sol radiante. Tempo bom. Sem nenhuma nuvem. Agora você vê imagens aí da serra, né? Da Inhumas. Que fica bem próximo aqui à cidade. E o tempo continua bom desse outro lado da cidade. Muito obrigado, webespectadores, espectadores, pela audiência e lembre-se que a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Estamos chegando ao final da edição de hoje do Jornal de Itajubá. Este jornal é produzido todos os dias aqui pela TV Itajubá. Essa TV que pega no seu celular. A TV Itajubá já está completando 12 anos de funcionamento definitivo aqui em Itajubá e para o mundo, né? Porque nós estamos dentro da maior rede mundial de comunicação, que é a própria internet. Nós somos pioneiros nesta modalidade de TV que chama-se Web TV. É gratuita, você pode assistir à vontade. Tudo fica retido. Se você não assistiu agora, você consegue assistir depois. A hora que você tiver tempo, né? Toda a nossa programação está no Facebook, está também no YouTube, está também no site tvitajubá.com.br, está no aplicativo TV Itajubá. Você pega a TV Itajubá em todas as mídias, ligadas na internet, ou seja, no seu smartphone, no seu tablet, no seu celular, né? Que é o smartphone, né? Você pega também no seu computador, você pega na sua Smart TV. Eu prefiro assistir à TV Itajubá na Smart TV e qualquer outro vídeo, né? Do YouTube, principalmente, eu gosto de assistir na Smart TV, né? Porque a tela é enorme, né? Em relação ao celular. O celular está ali na palma da mão. Dá para assistir também, mas só em situações de você estar na rua, com pressa, né? Mas o bom mesmo é você assistir televisão na televisão, né? Na Smart TV. E na Smart TV pega com perfeição. Nós transmitimos via YouTube, via Facebook. Então fica tudo retido lá, né? Então, na Smart TV você está lá no sofá da sua casa, você está lá com o controle na mão, você está bem descontraído. Você não está na posição de combate, que ali, ó, usando o celular, fica meio tenso, né? Agora, quando você vai assistir televisão, você está lá no sofá, pode até cochilar um pouco, não tem problema, o negócio continua rodando lá, você não depende de segurar. Não é isso? Então, por isso que eu falo para vocês, para assistir com qualidade, realmente, tem que ser uma televisão, né? Tem que ser uma televisão maior. É isso aí, webespectadores. Muito obrigado pela audiência. Vocês são a razão da existência da TV Itajubá. E vem novidades por aí. Logo, logo, iremos anunciar para vocês as novidades que estamos criando aqui na TV Itajubá, com os programas novos também, né? Com os novos programas que estão para estrear aqui na TV Itajubá. Muito obrigado, webespectadores, e lembre-se. A TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Jornal Itajubá, oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem.